Vamos falar sobre a diferenciação inicial durante o desenvolvimento do sistema nervoso embrionário? Eu sou o professor Jerry Borges, do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Lavras. Inicialmente, temos aqui uma visão do tubo neural logo no momento da sua formação. Acima temos o ectoderma superficial, ou o ectoderma de revestimento, que vai dar origem à epiderme, e a região das cristas neurais. Aqui nós temos o tubo. Uma observação mais próxima desse tubo indica que essa região se assemelha muito com um epitélio pseudestratificado, um arranjo de epitelioide, portanto, em que todas as células tocam a membrana basal, que separa esse epitélio do mesenquima circundante. As células, entretanto, começam a sofrer diferenciação e se aproximam da luz do tubo para sofrerem mitose. Algumas delas vão retornar para o aspecto epitélioide, que tem sido estratificado, como vocês estão vendo, e outras vão adquirir outros formatos condizentes com o seu papel futuro. Posteriormente, vai ocorrer uma diferenciação no sistema nervoso, que vai passar a apresentar esse aspecto padrão, conforme descrito a seguir. A região interna vai ser formada por células que vão sofrer mitose e diferenciação, e vão permanecer próximas da luz do tubo. Essa região vai formar a zona ventricular, e no futuro vai compreender as células ependimárias, aquelas células produtoras do líquor. Mais externamente, nós temos uma região aqui indicada em verde, chamada zona do manto. Nessa região, nós temos a presença de corpos de neurônio, então, equivalente à substância cinzenta. A parte dorsal dessa região é chamada acalar do manto, que tem função sensitiva. Já a região ventral desse manto tem um aspecto, uma função motora, que é chamada placa basal do manto. E externamente, nós temos o que seria a substância branca, representada por expansões e prolongamentos de neurônios, chamada camada marginal. Delimitando os dois lados, lado direito e lado esquerdo, nós temos a placa do assoalho, uma região formada só de células ependimárias, ou seja, pela zona ventricular. E, acima, na região dorsal, nós temos o equivalente da placa do assoalho, chamada placa do teto. Também nessa região, nós não temos nem região cinzenta, nem substância branca. Vamos ver, então, que, no final das contas, a diferenciação padrão do sistema nervoso é muito parecida com o que nós observamos na nossa medula espinhal. Ou seja, na região interna, nós temos um tubo. Esse tubo é revestido pela região chamada zona ventricular. Posteriormente, nós temos o que a gente chama de manto, com a sua placa alá sensitiva, posicionamento dorsal, que na medula vai formar os cornos dorsais. E, na região ventral, nós temos a chamada placa basal do manto, com características motoras. E, na medula espinhal, vai formar o corno ventral. Do lado mais externo, nós vamos ter a camada marginal com substância branca, também presente na medula espinhal. Se nós formos olhar outras regiões, esse padrão se modifica. O padrão básico, que está presente aqui na medula espinhal e algumas áreas do nosso encéfalo, em outras regiões, vai sofrer uma grande diferenciação, como eu vou mostrar um pouco mais à frente. Agora, eu gostaria de conversar com vocês sobre diferenciação celular. É importante nós lembrarmos que, independente da célula presente no sistema nervoso, ela vai ter uma origem a partir do neuroepitélio, do neuroectoderma, ou a partir do mesenquima. As células do mesenquima vão invadir essa região, região do sistema nervoso, e contribuir com as células da micróglia, que faz parte, conforme você sabe, do sistema mononuclear fagocitário. São macrófagos presentes no sistema nervoso. Já as células que vêm do neuroepitélio, elas podem ter duas origens. Ou elas são provenientes das cristas neurais, que vão se diferenciar em neuroblastos e neurônios multipolares simpáticos, ou elas vão se diferenciar em neurônios sensitivos a pseudônipolares da raiz do dorsal do gânglio espinhal. Já as outras células provenientes do neuroepitélio vão dar origem a células progenitoras multipotenciais, que vão se transformar posteriormente em progenitoras bipotenciais, e podem seguir dois caminhos. Olha o nome, bipotencial. Então, de um lado, elas podem se diferenciar em células progenitoras neuronais, neuroblastos bipolares, neuroblastos unipolares, neurônios multipolares. Por outro lado, elas podem se diferenciar em células progenitoras gliais, os esponjioblastos, que vão dar origem aos astrócitos fibrosos, e vão dar origem também a células progenitoras radiais, que vão se transformar posteriormente nas células gliais radiais, e dependem-márias ao final da sua transformação. Já algumas das células progenitoras gliais podem se transformar em células progenitoras O2A, que vão dar origem aos oligodendroblastos, que vão se diferenciar posteriormente nos oligodendrócitos, células da glia que formam bainha de mielina no sistema nervoso central, não é isso? Essas células também podem se diferenciar em astrócitos protoplasmáticos. Portanto, essa é a diferenciação celular que nós vamos observar durante o desenvolvimento do sistema nervoso. Além disso, durante esse desenvolvimento, pensando a partir do quarto mês, indo até dois, três anos, mas algumas pesquisas criticam isso e dizem que esse processo pode ocorrer por mais tempo, ocorre o que a gente chama de mielinização. Os oligodendrócitos do sistema nervoso central e as células de chivã no sistema nervoso periférico vão formar um envoltório sob os axônios, chamado bainha de mielina. Esses axônios, então, vão ficar isolados eletricamente por essa bainha de mielina, fazendo com que ocorra o que a gente chama de condução saltatória do impulso nervoso. Para isso, eles vão enrolar sobre o axônio como se fosse um rocambole, vamos dizer assim, não é isso? E no interior dele há essa gordura especializada a mielina, no interior dessas dobras da membrana plasmática. Algumas pesquisas mais recentes dizem que esse processo de mielinização descrito nos livros clássicos com o hino de dois a três anos de idade apenas pode se promulgar até o final da idade adulta e ser substituído por um processo de perda na mielina a partir dos 45 anos de idade até a velhice. Vamos conversar um pouco mais sobre a diferenciação surgida a partir das cristas neurais. É importante lembrar que essa região é formada por junção das células das pregas neurais durante o processo de formação do tubo neural. Essas regiões, tradicionalmente, estão associadas com a formação do sistema nervoso periférico, que é verdade. Elas contribuem com a formação dos neurônios sensitivos e autônomos do sistema nervoso periférico, assim como com a formação dos gânglios espinhais. Entretanto, essas regiões também formam as células de chivan, que formam a bainha de mielina no sistema nervoso periférico, as leptomeninges, que são as meninges mais próximas do tecido cerebral, a camata e a aracnoide. Formam também os melanóstos, aquelas células que produzem a melanina da pele e de outras regiões. Também contribuem para a formação do conjuntivo cartilagem-ossos da face e do crânio. Os odontoblastos, que junto com os ameloblastos vão produzir os dentes. E estão relacionados com a diferenciação das células da tireoide, as parafoliculares, e da suprarenal, as cromafins da medula. Vamos passar agora a ver o desenvolvimento de algumas regiões específicas do encéfalo. Temos aqui, então, um embrião na quinta semana de desenvolvimento, em que podem ser vistas as diferentes vesículas encefálicas. Mielencefalo, diencefalo, mesencefalo em verde, metencefalo em amarelo, mielencefalo em azul e a medula espial, aqui em lilás. Temos ver que nessa região aqui, entre o metencefalo e o mielencefalo, há uma cavidade formada pela flexura pontina. Essa região vai formar no futuro o quarto ventrículo. O terceiro ventrículo, só para lembrá-lo, vai ser formado aqui a nível do diencefalo. A flexura pontina, então, vai fazer esse dobramento com direcionamento dorsal e a placa do teto vai delimitar essa cavidade formada, o futuro quarto ventrículo. Se nós olharmos, então, você vai ter, a partir da placa do teto, a formação da tela coróidea, a nível aqui do mielencefalo. Essa tela coróidea, no futuro, vai se diferenciar nos plexos coróides que vocês conhecem. Na região do metencefalo, também está presente a tela coróidea. Os lábios rômbicos estão presentes nas extremidades, que vão da origem no futuro ao cerebelo. E nessas regiões, tanto a nível do mielencefalo aqui, quanto do metencefalo no número 2, nós vamos ter uma série de rombômeros. Rombômeros são estruturas formadas a partir das placas do manto, alar e basal, que vão se diferenciar, se for estruturas a partir da placa alar, estruturas sensitivas. Se forem estruturas formadas a partir da placa basal, estruturas motoras. Portanto, os rombômeros de 1 a 3 são relacionados com funções sensitivas no futuro, e os rombômeros 4, 5 e 6 com funções motoras no futuro. Além disso, na região do mielencefalo, está presente a oliva bubá, uma estrutura que faz parte do tronco encefálico. Lembre-se, o tronco encefálico é formado pelo mesencefalo, a ponte pelo bubo. A oliva bubá vai receber fibras da medula e do mesencefalo, ligando-se ao cerebelo através das fibras olivocerebelares, as quais estão relacionadas com a aprendizagem motora. Aqui, no nível da região do metencefalo, também é visível, além dos lábios rômbicos que vão originar no futuro cerebelo, os núcleos da ponte presentes aqui na região mais ventral. Nessa figura, nós podemos ver um pouco mais sobre essa estruturação que eu descrevi para vocês anteriormente. Temos aqui as três flexuras já descritas. A flexura mesencefálica, aqui. A flexura cervical, separando a região do mielencefalo da futura medula espinhal. Então, a flexura pontina, enquanto essas duas primeiras têm um direcionamento ventral, a flexura pontina tem um direcionamento dorsal. Podemos ver que a nível da região mediana desse tubo, que continua sendo um tubo, não é isso? Você vai ter a formação dos rombômeros ou neurômeros, estruturas que, posteriormente, vão se diferenciar em estruturas relacionadas com função motora, neurônios com função motora ou neurônios com função sensitiva. Bem, vamos dar uma olhada no padrão do mesencefalo e comparar com aquele padrão básico descrito anteriormente. Tenho aqui, então, dois cortes transvestais do mesencefalo em um embrião da quinta semana e num feto de quatro meses. O corte nessa região aqui indicada por três. Podemos ver que, inicialmente, essa região apresenta um padrão similar àquele padrão básico descrito anteriormente. Entretanto, outras regiões, outros centros nervosos, vão se derivar a partir da estrutura básica, formando, entre outras coisas, os corpos quadrigêmeos. Os corpos quadrigêmeos é um centro cerebral composto por duas regiões. Os colículos superiores, indicados aqui em cima, onde você vai ter uma série de camadas superpostas de substância branca e cinzenta. Essa região, ela vai fazer conexões com as fibras da retina, com as fibras do córtex ocipital e com as fibras que vão formar o chamado trato tecto-espinhal, que vão fazer sinapses com neurônios motores da medula cervical. Essa região é importante para certos reflexos que vão regular movimentos dos olhos no sentido vertical. Além disso, nós vamos ter também, derivada a partir das placas alares, os chamados colículos inferiores dos corpos quadrigêmeos. Essa região é diferente da de cima, porque ela é constituída por uma massa bem delimitada de substância cinzenta. Essa região vai receber fibras auditivas de uma região chamada leminisco lateral e vai enviar fibras ao corpo geniculado medial. Ela, portanto, está envolvida com a função auditiva, enquanto o colículo superior, conforme descrito anteriormente, com a parte visual do sistema nervoso. Na região do mesencefalo também, nós temos a chamada substância negra, ou substância negra, uma área muito provavelmente derivada das placas basais. Essa região, ela vai ter uma série de neurônios que vão produzir um pigmento negro, chamado neuromelanina. Esses neurônios, chamados dopaminérgicos, vão estar presentes em grande quantidade na substância negra. Essa região, a substância negra, ela é responsável pela produção de dopamina, portanto, e vai ter um papel importante nos processos de recompensa e mesmo no vício. A substância negra, ela é subdividida em duas áreas. Uma parte compacta, que vai ser formada por neurônios que contêm melanina e que vão produzir o neurotransmissor dopamina. Esses neurônios podem ser excitatórios ou inibitórios, dependendo do receptor pós-sináptico deles. Além disso, nessa região está presente uma área denominada parte reticular. Nessa região, nós temos neurônios inibitórios gabaérgicos, que vão fazer um grande número de conexões e se conectar, entre outras regiões, com o colículo superior, a região chamada neoestriada e o núcleo tegmental pontino. Essas regiões, essa região, a parte reticular, ela vai ter uma grande atividade, ou seja, uma taxa elevada de disparo e vai ter uma capacidade inibitória grande das suas regiões-alvo. Na região do mesencefalo também vão se derivar uma área denominada pedúnculos cerebrais. Essa região, com o posicionamento mais anterior no mesencefalo, ela vai estar situada à frente da substância negra e alguns acreditam que ela seja, tem a sua atuação controlada e inibida pela atuação da substância negra. Os pedúnculos cerebrais, eles vão ter uma série de vias descendentes, cuja função é ligar o córtex cerebral à medula espinhal e ao cerebelo.